Muitos estudantes foram impedidos de fazer a prova do Enem devido a lotação das salas. Isso aconteceu em São Paulo e em todos os estados da região sul. Quase 6 milhões de estudantes se inscreveram para fazer o exame, com exceção do Amazonas. Todos os outros estados e o Distrito Federal realizaram a prova ontem. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, disse que realizar o Enem era necessário para não prejudicar os alunos que se prepararam e que não iria piorar a situação da pandemia no país. Todos os cuidados possíveis. Nós não podíamos mais dispensar o Enem. Não apenas que nós íamos prejudicar demais, até os alunos mais pobres, mais humildes. Seríamos maiores prejudicados. Para evitar aglomerações, os portões abriram meia hora mais cedo e as salas tiveram capacidade reduzida. Aqui nesse local de prova, vários alunos foram dispensados do exame depois que a capacidade de 30 pessoas por sala foi atingida. Bruno foi um desses alunos. Ele e mais 10 candidatos não realizaram a prova. Mas como é que eu vou remarcar a prova? Eu vou fazer uma prova diferente do que quem está fazendo a prova hoje? Em outro dia eu me preparei para fazer a prova hoje. Eu estudei durante um ano e meio para fazer a prova hoje. Cadê a organização? Eles não teriam que ter preparado já? Se tem 6 mil, 4 mil, 3 mil alunos, então vamos preparar a sala para isso. Isso é uma situação que precisa ser averiguada. Então nós vamos verificar o que o responsável pela sala vai escrever na ata. E a partir daí então a gente vai assegurar que ninguém será prejudicado em relação a isso.